Boa tarde a todos, pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício, ó E hoje, ó, é um vídeo do meu canal, ó Hoje eu vou mostrar um caminhão pra vocês aqui, ó Caminhão Ford Cargo 24-22 Vamos ver agora, né Vou virar a câmera aqui, tá bom Caminhão é muito bom, forte E agora, hein, é... não Já vai deixando lá, inscrevendo no canal Porque aqui, ó, tô assinando aqui essa lavoura aqui, ó Que essa semana vai ter vários vídeos aqui, ó De silage aqui no meu canal Tô assinando com a máquina aqui, ó Caminhão é muito bom, ó Vou virar a câmera aqui, ó E lembrando, ó Antes de virar a câmera, ó Vai deixando lá, inscrevendo no canal Se não for inscrito Arruma aqui em inscrito, ó E vamos escrevendo, ó E comenta aí, tá Você tem caminhão ou não Aqui, ó Caminhãozão aqui, ó Ford Da marca Ford Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele é truco Trucadão, né Aí, ó Rodona boa, ó Caminhãozão Aí, ó Um barrasco dele, ó O cardão Muito bom esse caminhão, ó Olha aí Olha aí, ó Estendendo ele aqui de baixo, ó Mola É Freio É Direfencial Olha aí, ó O cardão Muito bom, ó Caminhãozão Que é Ford Chegar mais longe aqui Mostra vocês aqui, ó Caminhãozão aí, ó Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó A frente dele aqui, ó Ó Essa caminhãozão Muito bom, ó Olha o motorzão dele lá, gente Olha o motorzão Esse caminhão Aqui, ó E ali tem outro caminhão, ó Agora eu ia fazer um vídeo pra vocês Outro caminhão Pensa, ó Motorzão dele aqui, ó Muito bom esse caminhão Aí, ó Gente, ó O caminhão aqui, ó Atrás dele aqui, ó Esse caminhão é muito bom, ó Ele é trucadão, ó Caçamba, ó Colocou até mais alto Pra carregar cilagem, sabe Ó, coloca o cilo Com a máquina Coloca esses pau aí E o ferro E ó, como ficou o caminhãozão, ó Ficou bonito, ó E ali tem cilo ali E vai cilar essa lavoura aqui tudinho, ó Com a máquina matriz, ó Pensa, ó Caminhãozão aqui é bom E tem dois caminhão O tatu do meu pai tá pisando O A950R, aí, ó Aqui, ó Vai vendo Ó A gabinha dele Aqui, ó A roda dele Ó o motorzão aí, ó Ó o tamanho do motor, ó Gente, ó Esse aqui é turbinado, ó Ó o motorzão Esse motor aqui é grande, ó E a caçamba dele é boa Novinho, ó Caminhão semi-novo Quem tem caminhão aí, ó Comenta aí, ó Escreve no canal Vou virar aqui, ó Mostra aqui Isso aqui é lavoura de 55 hectares Muito bom Aqui, ó, gente Ó a frente dele, ó Ford Cargo 24, 22 Aí, ó Muito bom esse caminhão Quem tem caminhão da Ford Qualquer caminhão Comenta aí, ó Ó o escapamentão dele aqui, ó Aqui é escapamento grande, ó Olha o tamanho Olha aí, ó Ó o nosso trator Valtor Lá, nosso 50R 2021 Tá pisando no cílio aqui pro homem Aqui Ó esse caminhão aqui E ó o turbão dele aqui, ó A turbina desse caminhão É grande, ó A turbina desse caminhão Não é grande Olha lá, ó A turbina, ó Esse caminhão aí, ó Ford Cargo Muito bom E aqui tá o Mercedes, né L1620, ó Mercedão, ó Muito bom também, ó Truco Aqui, ó Esse caminhão aqui é bom Aí, ó A frente dele aqui Pra vocês verem, ó Viu a frente dele Gente, falando pra vocês Essa semana aqui, ó Vai ter vários vídeos de cilagem Aqui no meu canal, tá E de caminhão E comenta aí, tá E escreve aí 1 a 500 Ó aí Aí, ó Tudinho, ó Caminhão bom Mostrando aqui pra vocês Vou gravar pro Lá pro canal Vou gravar pro YouTube lá Pra as pessoas verem O caminhão aqui, ó Aí, ó Peça O bichão é grande Olha a altura dele, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, os tentes baixos Dele aqui, ó É, caminhão é bom Olha aí É Pensa no bichão Fala, né Ele é só o cano, ó Ó A bocona dele Carro a minha mão lá dentro Olha aí, ó Olha aí, ó Passa aí Vai ali E vai pra lá, ó Só o cano Foi um barulhão Gente, ó Quem tem caminhão aí Comenta, ó Quer mandar um salvo Um abraço aqui pro Évito Faleiro Ô Évito, ó Tamo junto, ó Ele tem um caminhão lá também, ó O caminhão dele é bom também Do Évito Faleiro, ó Aqui, ó Esse caminhão aqui é grande Olha aí Aqui, ó Pensa o caminhão é bom, ó Gente, Césio O caminhão aqui é bom Ó o caminhão aqui, ó Ó o trator aqui, ó Ó o caminhão aqui é bom 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 aqui ó gente ó o forte cara que atolou aqui no silo vamos ver que aprontar né tá dos dois volta aí empurrando vamos ver que aprontar aqui tô filmando aqui vocês ó o bichão aqui é bom ó atolou aqui pra eu te tomar olha fica vendo ai 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 agora vai sair bom agora sai agora vai sair bom ai 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 a eu só tô usando a fazer em força aqui ver o caminhão sai ou não ai vai sair bem ó atolou aqui o bichão Saiu bom demais Aí saiu bom O caminhão saiu bom Quem tá pisando aqui é o 2V O bichão é bom Bom dia, gente Hoje eu tô aqui Pra finalizar o vídeo Do caminhão Ford Cargo 24, 22 É aqui a bezerrinha A bezerrinha nova Bonitinha Esses bezerros Aí né gente Põe o subidinho dos caminhões As bezerras A zaga tá comendo um cílio A carreta aqui Gente, já falando Põe o subidinho do caminhão Ford Cargo Do amigo nosso ali Carreta Espero que você gostasse Na hora que eu ia filmar dentro do caminhão Meu telefone descarregou Aí o vídeo ficou bem pequeno Não filmei É... Como eu falar Eu não filmei ele bem Filmado, sabe? Mas tem desculpa eu, tá? E o vídeo Foi aquilo lá Mostrei o caminhão mais ou menos pra vocês Mas Na hora tiver outra oportunidade De filmar o caminhão Eu vou filmar pra vocês Bem filmado Que as novi aqui comendo um cílio E é isso O vídeo foi aquilo Que eu fiz Dar o caminhão Ford Cargo Mostrando ele pra vocês Espero ter gostado Se gostou Deixa o like Escreve meu canal Rumo a 600 inscritos E obrigado E obrigado 517 inscritos Vocês são demais Deus abençoe vocês muito O vídeo foi aquilo Vai ter vários vídeos de caminhão Te tratou aqui no meu canal E te vaca Fui Inscreve meu canal E deixa o like E comenta E compartilha E aí E aí E aí